O lateral é para o Bahia, são os primeiros movimentos desse primeiro tempo Zero para a Bahia, zero para a Vasco, é a final da Copa do Brasil Sub-20 O Bahia tenta pela direita, Marcelo dentro da grande área Rolou para trás, Daniel, de primeira bateu, passa a direita do gol Toma, bola no meio Tiago deu para trás, domina o lateral esquerdo do Bahia, Rian De novo Tiago Três na marcação, Laranjeira tomou para o Vasco, pegou de pé canhoto, bateu, segura Fabrício em dois tempos, Patrick de Luca faz o lançamento, boa bola Douglas Borel do lado da área, bateu cruzado, passou por todo mundo Tiago dominou, tentou o drible, vai fazer, bateu Gol do Bahia Tiago, o matador tricolor Arrepia a nação tricolor aos 15 minutos do primeiro tempo Um para o Bahia, zero para o Vasco Tiago, um lançamento em que o JP Galvão falhou Mas o Tiago não falhou O Bahia tenta lá pela direita de novo com Douglas Borel, leva no fundo, ajeita, vai penetrando Douglas Borel, bateu cruzado para a grande área, carrinho da zaga, tirou, voltou, Daniel de primeira Espalma, Cadu, está viva, Douglas Borel está impedido Abriu na entrada da grande área, chega por baixo, Patrick de Luca para tirar Quem está ali pela esquerda é o Caio Eduardo Volta o Vasco na entrada da grande área Bola tocada pelo Matias, por dentro, boa bola Laranjeira, deu no meio, olha o gol do Vasco, a batida Gol do Vasco Peque, arrepia a nação vascaína Na marca dos 44 minutos do primeiro tempo Empata o jogo aqui em Pituassu Um para o Bahia, um para o Vasco Num bate e rebate incrível dentro da grande área do Bahia Peque não tem nada a ver com isso, Aruldo É verdade, né, foi uma jogada, na verdade, já iniciou com uma boa construção, né, um lançamento longo Mau recupera a Peque para o Vasco Domina abriu, boa bola Laranjeira dentro da grande área, bateu cruzado na segunda trava Em MT, bateu Gol do Vasco MT Na marca dos 48 minutos do primeiro tempo Vira o jogo para o Vasco aqui em Pituassu Dois para o Vasco, um para o Bahia Ele, MT, muito perigoso no jogo, como sempre É, é o que eu falei, né O Vasco, a bola tem que passar no PEC, no MT, né Houve uma jogada pelo lado, né E por uma aula de como se faz uma assistência, né Foi no fundo, olhou Deu voltando, né MT entrou Deu no contrapé do goleiro do Bahia 2x1 Colores sai jogando Sai jogando mal O Vasco recuperou na entrada da grande área Olha o chute De longe Passa Direita do gol Um chute muito potente Um chutaço Foi o zagueiro Menezes Olha o drible do Zé Vitor Tocou mal O Bahia recuperou com o Daniel Abriu para Marcelo Olha o gol do Bahia na entrada da área Rolou na esquerda Olha o gol de empate A batida para fora Perdeu Incrível gol que perde Luiz Felipe Inacreditável É, no jogo de decisão não pode perdoar, né O Vasco Volta com o Daniel Deu para o Thiago do lado da grande área Recebe Ajeita Leva para o fundo O Thiago bateu cruzado Para a segunda trave Olha o toque de cabeça Na trave Voltou, está viva Tira a defesa Ajeita